Pra que eu fui me apaixonar por ela Por ela escravizei meu coração Pra que se agora estou sofrendo Sem ela nesta triste solidão Fui louco em acreditar em seus carinhos E nos seus beijos que era pura traição Pra que se agora estou sozinho Sem amor e sem carinho Morrendo de paixão Pra que se agora estou sozinho Sem amor e sem carinho Morrendo de paixão Crucificado do amor Agora estou chorando por ela Meu Deus o que será de mim Eu a mando esta ingrata E ela zombando de mim Crucificado do amor Agora estou chorando por ela Meu Deus o que será de mim Eu a mando esta ingrata E ela zombando de mim Pra que eu fui me apaixonar por ela Por ela escravizei meu coração Pra que se agora estou sofrendo Sem ela nesta triste solidão Foi louco em acreditar em seus carinhos E nos seus beijos Que era pura traição Pra que se agora estou sozinho Sem amor e sem carinho Morrendo de paixão Morrendo de paixão Crucificado do amor Agora estou sozinho Sem amor e sem carinho Morrendo de paixão Crucificado do amor Agora estou chorando por ela Meu Deus o que será de mim Eu a mando esta ingrata E ela zombando de mim Crucificado do amor Agora estou chorando por ela Meu Deus o que será de mim Eu a mando esta ingrata E ela zombando de mim E ela zombando de mim Eu me ouro In далее Sei Se Quero Es Obrigado.